Música Meu amigo, minha amiga, um grande abraço pra todos vocês. Começa agora o programa Tileone Show. Líder de audiência no horário aqui da nossa querida TV Leste. Um carinho muito especial pra você que tá aí ligadinho no nosso programa. Hoje, muito feliz, nós vamos conhecer de perto a cidade de Nanuque. Uma cidade maravilhosa de um povo acolhedor, de um povo trabalhador. Mas vir a Nanuque é mostrar pra toda a nossa região e todo o Brasil um pouco da história de Nanuque que coincide plenamente com a história do Colégio Santo Antônio. Por isso que hoje nós vamos inverter a situação. Ao invés de nós mostrarmos somente a cidade, vamos mostrar pra vocês a história do Colégio Santo Antônio. Música Meu amigo, minha amiga, vir em Nanuque e não conhecer o Colégio Santo Antônio não é vir a Nanuque. É ao meu lado a Soraia, ela que é a diretora administrativa desse colégio, que nós viemos aqui hoje conhecê-la. Primeiramente, é um prazer conhecê-la e parabéns pela belíssima infraestrutura e essa história tão bonita do Colégio Santo Antônio. Nós aqui agradecemos a visita de vocês, é um prazer enorme. O Colégio Santo Antônio se sente honrado, né, com vocês aqui conosco. E eu te convido pra você entrar na nossa casa e conhecê-la. Tô morrendo de curiosidade. Mas antes eu queria conversar com você, Soraia, você contou um pouquinho. Você tá administrando desde 2007. Mas e antes disso? Porque são mais de 60 anos educando, ensinando e formando homens e mulheres de sucesso aqui na cidade de Nanuque e todo o Brasil. Todo o Brasil. Nós temos famílias aqui que ela já tá na sua quarta geração de Colégio Santo Antônio. O Colégio Santo Antônio, ele iniciou com os padres franciscanos em 1954, certo? E depois de um tempo, eles administrando o colégio, eles não tiveram mais interesse em ficar, visto que eles tinham alguns negócios em Belo Horizonte, ficava distante, né? Então, para que não... Nesse momento, desde o início do Santo Antônio, minha mãe já fazia parte do corpo do Colégio Santo Antônio, certo? Então, para que não fechasse o Colégio Santo Antônio, minha mãe é uma grande educadora da região e tudo, essa empresa, então, passou para minha mãe e para meu tio, o professor Otto Landa, né, que faleceu, e para dar continuidade, porque seria um prejuízo enorme, não só para Nanuque, para toda a região. E dessa época para cá, sua mãe assumiu e não parou mais? Não, minha mãe é uma mulher que ela contribuiu mais ou menos uns 60 anos da sua vida para a educação de Nanuque e região. Eu estou para te dizer que eu não enxergo hoje, talvez, um cenário nosso hoje, uma educadora do seu quilate. Nanuque e região, né, sabe o que eu estou falando, quem era a dona Dalva? Todo dia, as grandes universidades, né, do país, nós temos também fora do país, também professor, por exemplo, em Harvard, nos Estados Unidos, então, que foram cria daqui. Então, é só, nós só ganhamos, graças a Deus, só parabéns, parabéns e parabéns, né? Minha mãe era educadora, pedagoga, eu sou administradora, mas ela tinha uma equipe, tem ainda, né, no Colégio Santo Antônio, de primeira grandeza, então, e que, assim, faça com que nós conseguimos, assim, um resultado de nossos alunos, em primeiro lugar, em vestibular, em federal, estadual, curso de medicina, engenharia ou qualquer outro curso que eles escolham. Parabéns e espero vir outras oportunidades, inclusive nas grandes formaturas, para nós registrarmos isso para todo o Brasil. Com certeza, vai ser um prazer recebê-los, e você falou uma coisa muito importante, realmente, o Colégio Santo Antônio, não tem como desvincular de todos os moradores da região, da minha própria vida, eu fui criada aqui dentro, meus filhos foram criados aqui dentro, e, assim, com certeza, serão meus netos, e isso vai perpetuando. Graças a Deus, nós estamos conseguindo manter a qualidade de Santo Antônio. Ouvido está de pé, posso ir lá? Vamos, é um prazer. Então vamos lá, vamos conhecer, então, o belíssimo Colégio Santo Antônio. E o nosso programa hoje está diferente. Hoje nós não vamos mostrar a cidade, onde nós vamos mostrar o tesouro educacional de Nanook. Mostrando o Colégio Santo Antônio, no sexto período, numa sala de gente que está estudando mesmo. Esses meninos e meninas querem um futuro promissor. Estou aqui do lado do Rodrigo. Rodrigo, conta para a gente, representando todos os seus colegas, a importância do Colégio Santo Antônio para você. O Colégio Santo Antônio foi a escola que eu mais estudei até hoje. Eu acho uma escola muito boa, de bons professores. Os professores são muito bons. Eu aqui aprendi muitas coisas novas, conheci muitos amigos. É uma escola muito boa. A qualidade de ensino surpreende, é muito boa? É. Os professores explicam bem a matéria, corrigem os deveres, passam deveres de casa, trabalhos. Está feliz no Santo Antônio? Estou muito feliz. E agora mostrando as imagens, e todo mundo está feliz com o Santo Antônio? Sim! O Colégio Santo Antônio esteve presente na minha vida desde pequeno. É fundamental. Eu também nem moro aqui. Eu moro em Serra Zamoreza. Eu vim para cá aprender, com cada dia, coisas novas. E é muito importante para a minha formação e para onde eu quero chegar. O futuro já está traçado, mas o Colégio Santo Antônio vai fazer parte de tudo isso? Vai, com certeza. E os professores, material de idade, conta um pouquinho para a gente. De ótima qualidade. Então aqui você sai realmente entendendo de tudo? Sim, com certeza. Recomenda para os seus futuros colegas aí para vir para cá para o Santo Antônio. Venha para o Colégio Santo Antônio com você também. E os amigos que estão aqui da classe, vale a pena estudar no Santo Antônio? Vale! Prazer em recebê-la. E o que o Santo Antônio hoje, esse colégio maravilhoso, representa para a senhora? Olha, esse colégio representa, por exemplo, a minha caminhada. A minha vida. Aqui estudaram meus filhos, tiveram sucesso lá fora. E cada vez que eu encontro um ex-aluno, é com muito carinho que eles me recebem e eu os recebo. Porque todos que passaram por mim não foram só alunos, foram filhos, porque ficaram aqui dentro. Alunos que já passaram nas federais, alunos que já passaram na particular, mas todo mundo teve sucesso. Quase todos os profissionais de nome na cidade, de peso na cidade, passaram por essa escola. Olhando para todo o nosso estado de Minas, grande parte do Brasil, que mensagem a senhora deixa do Colégio Santo Antônio como 50 anos, vivenciando dia a dia essa instituição? Colégio Santo Antônio é sucesso, é progresso. Então, quem estudou no Colégio Santo Antônio, pode contar que está preparado. Então, eu quero agradecer essa parceria dos nossos profissionais. O que o Santo Antônio Colégio representa na sua vida? Há muita coisa boa, muitas recordações maravilhosas, porque eu entrei aqui para fazer a primeira série. Foi em 1978. E passei aqui a minha infância inteira, passei a minha adolescência inteira, só saí daqui para fazer o segundo ano, que na época chamava científico. O segundo ano científico, aí fui para o Belo Horizonte estudar. Mas, assim, até hoje eu tenho vínculos com minhas colegas, meus amigos daquela época, até hoje. E depois eu fui embora, estudei, formei e quando eu voltei, a Soraya me convidou para vir trabalhar aqui como coordenadora. Então, assim, quando a gente começou a conversar para vir trabalhar aqui, eu falei, Soraya, vamos montar um infantil aqui, trazer os piquititinhos para cá e para poder aumentar, porque o pai vai gostar de colocar a criança pequenininha aqui de dois aninhos até sair no ensino médio, né? De terminar o ensino médio para você fazer fora. Então, a gente trabalha com muito mais amor, eu acho. E com os pequenininhos, muita socialização. Porque nessa época eles têm, assim, ainda, né, aquela parte de bater, né? Eles ainda não sabem o limite das coisas, então a gente trabalha muito a socialização. Biologia é a disciplina da vida. É aquela que vai fazer com que o aluno se integre ao meio onde ele vive. Ele vai interagir, vai responder e conviver. Agora, eu acho bonito, Ivana, porque você foi aluna. Você hoje é professora e os seus filhos estudam aqui. Qual que é a importância de tudo isso na sua vida? O Santo Antônio? O Colégio Santo Antônio, ele tem um peso muito forte aqui na NUC. Eu estudei aqui desde a primeira série até a oitava série, que naquele tempo, pouco tempo atrás, não tinha o ensino médio. Então, eu saí, me formei em odontologia em Valadares, depois fiz uma complementação para biologia e voltei e fui convidada para trabalhar aqui por Dona Dalva. Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu tremia da cabeça aos pés, uma emoção tremenda. Porque eu era aluna, né? E quando você chega aqui com um peso, uma responsabilidade, porque esse colégio, ele tem na sua trajetória o sucesso, né? Os alunos daqui, eles têm, assim, vitória certa na vida. Aqui a gente tem o projeto, ele chama Vencer a Rotina. Então, a gente leva os meninos para fora da sala de aula. Então, em cada série tem uma temática, de acordo com a matéria que eles estão estudando. Então, a primeira série, a gente já saiu com eles para visitar uma tribo indígena, Porto Seguro, né? A tribo Pataxó. Então, no segundo ano, nós levamos os meninos lá para Guriri, para conhecer o projeto Tamar. Nessa viagem, eles interagem entre si, né? O relacionamento fica mais forte, criam laços. E eles veem na prática a integração da matéria que eles estudam aqui com a realidade. Meu amigo, minha amiga, estou com a Gleide. A Gleide, que é a diretora pedagógica. E eu não poderia deixar de falar com você. Primeiramente, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela visita. E espero que o senhor tenha gostado do que viu. Porque sei que o senhor, como educador, sabe valorizar aquilo que é bom. Olha, eu estou encantado. A palavra seria encantamento. E eu acho que todo pai que quer o melhor para o filho, para a filha, tem que conhecer aqui o Santo Antônio. Vocês estão de parabéns. Eu estou aqui te fazendo um elogio. E através de você, eu quero parabenizar todos os educadores, a equipe de trabalho, a equipe de secretaria, a equipe de manutenção, a equipe da limpeza. E o Sinceridade, eu estou encantado. E por isso que eu gostaria que você comentasse um pouquinho desse dia a dia do nosso querido Santo Antônio. Eu acho que a sorte nossa foi sempre encontrar aqui na Anuco pessoas que realmente têm o espírito de educar, não é? E nesse momento, então, já que nós estamos falando de tanta coisa boa e parabenizando tanto, eu gostaria de parabenizar a nossa diretora Soraya pelo que ela tem feito em prol dessa escola. Porque manter esse espaço físico da forma que ela mantém não é fácil, não é? Hoje nós não podemos dizer que nós não temos aqui uma escola que está aí na primeira geração. Porque todas as salas vão ser climatizadas, com móveis novos e adaptados para vir aí as apostilas digitais a partir do ano que vem. E além disso, é o zelo que ela tem pelo que ela traz a cada dia para essa escola, não é? Adotamos aí o expoente de ensino, a nossa apostila da educação infantil até o nono ano. E esse ano estamos com o Bernoulli, porque você como educador sabe que se a gente olhar no Enem, o ranking do Bernoulli é a segunda melhor escola do Brasil. Olha, eu gostaria de dizer a você que está aí nos ouvindo, não é? E nos deu a oportunidade de chegar até o seu lar, que o Colégio Santo Antônio é uma continuidade de sua casa, não é? Pelas pessoas que estão lá, a gente receber. E estamos preocupadas não só com a vida da escola, mas com a escola da vida, formando aquele objetivo maior, que é fazer o cidadão crítico e politizado. Feliz da vida de estar aqui, abrindo o nosso programa e encerrando essa matéria, encantado de ver como é diferente ensinar com amor. Parabéns, Santo Antônio, parabéns, Soraia, parabéns a sua administração, parabéns a todo o corpo docente, parabéns a todos vocês, que fazem de uma missão de educar e de ensinar, um exemplo a ser seguido. Brasil, venha conhecer de perto o Colégio Santo Antônio. O Seus Olhos Merecem Todo Cuidado E na Ótica Pupila, você encontra as melhores marcas, Raiban, Mormai, Cristal. Ao aviar sua receita, vá até a Ótica Pupila, óculos infantil e adulto e lentes de contato com grau ou sem grau. Temos também câmeras digital, Samsung, Sony e Cássio, tudo em 10 vezes sem juros no cartão. A Ótica Pupila tem exame de vista computadorizado. Avenida Santos Dumont, 180, Centro de Nanuque. Telefone 33 36 21 32 32. Tradição aliada à modernidade e desenvolvimento. Esse é o Frisa. Com amplas instalações e localização privilegiada, o Frisa possui uma eficiente estrutura logística com frota própria. A capacidade de produção do Frisa é de grande porte. Para garantir a segurança alimentar, o Frisa mantém um rigoroso controle higiênico e sanitário em seus processos produtivos, carnes nobres, apresuntados, bacon, enlatados, hambúrguer, jerked beef, linguiças, mortadelas e muito mais. Os produtos Frisa são produzidos com qualidade e carinho, para atender aos mais exigentes consumidores no Brasil e em várias partes do mundo. Frisa. Compromisso e respeito na sua mesa. Em Nanuque, deguste, restaurante e bar. O melhor self-service da cidade, com carnes na chapa no almoço. E à noite, um jantar especial delivery, com a famosa culinária japonesa, além de deliciosas pizzas. Temos preços especiais para mensalistas no almoço e jantar. Deguste, restaurante, entregas a domicílio. Telefone, trinta e três, trinta e seis, vinte e um, cinquenta e sete zero três. Rua Conselheiro, Lafayette, cento e oito, no centro de Nanuque. É clássico, é contemporâneo, é estilo, laços e rendas. Laços e rendas, te vestindo para eventos especiais. Laços e rendas, um sonho a mais em sua vida. Laços e rendas, em Nanuque, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Se você está buscando uma escola dinâmica, comprometida em formar cidadãos participativos, atuantes e competentes, venha para o Colégio Santo Antônio, Sistema Educacional de Nanuque. Referência na educação com credibilidade e comprometimento no ensino, levando o aluno ao sucesso. Colégio Santo Antônio, Sistema Educacional de Nanuque, promovendo educação de qualidade. Rua Itambacuri, quatrocentos e um, centro, Nanuque. Telefone, trinta e três, três meia dois um, dezenove e setenta e oito. A passeio ou a negócios, hospede-se no Hotel Luísa, com atendimento de primeira. O Hotel Luísa conta com amplo estacionamento, apartamentos com frigo bar, ar-condicionado, ventilador, TV e um excelente café da manhã. Hotel Luísa, Avenida Alves de Brito, seiscentos e cinco, bairro Novo Horizonte, Nanuque. Telefones, trinta e três, trinta e seis, vinte e um, trinta e seis, quarenta e trinta e três, noventa e um, zero nove, noventa e quatro, zero meia. Visite o nosso site, www.hotelluísa.com.br. Dê asas à sua liberdade, em Nanuque, Moto Nanuque Honda. Visite a loja e escolha a Honda Zero Kilômetro, que mais combina com você. Oficina completa, com mecânicos treinados na fábrica, a sua moto em boas mãos. Vá conhecer também o Consórcio Nacional Honda, o caminho mais fácil entre você e sua Honda Zero Kilômetro. Moto é Honda, e Honda é Moto Nanuque. Avenida Mucuri, mil quinhentos e oitenta e sete, centro de Nanuque. Telefone, trinta e três, trinta e seis, vinte e um, noventa e cinco, zero, zero. Meu amigo, minha amiga, estou aqui na área, né, importante do frigorífico Frisa, que é realmente uma referência, não só em Nanuque, mas para o estado de Minas e para o Brasil. Ao meu lado, o Márcio, ele que é o responsável dessa planta, aqui na cidade de Nanuque. Márcio, é um prazer recebê-lo, vem vindo ao nosso programa. Prazer é todo nosso recebê-lo aqui na nossa planta, Tileano. Conta para mim um pouquinho dessa belíssima infraestrutura, quantos funcionários e o que vocês representam, não só aqui para a cidade de Nanuque, mas para Minas Gerais e para o Brasil. O Frisa aqui em Nanuque hoje representa, como ponto forte, a geração de empregos. Hoje a gente tem um quadro de funcionários composto de 880 funcionários, né, o maior gerador de emprego da cidade, diretamente, e trabalhando aí da melhor maneira possível para levar produto de qualidade para o Brasil e para o mundo. Você falou a palavra correta, mundo. Vocês hoje são um dos maiores exportadores com 85% do que se abate aqui, né, na cidade de Nanuque. Conta para a gente quais são os mercados que vocês atuam. Essa unidade frigorífica, falando assim, no estado de Minas, é uma das plantas que possui as maiores habilitações para exportação, né. Hoje, por exemplo, o nosso carro-chefe seria o mercado israelense, que a gente pratica o abate kosher aqui na unidade, né. Podemos citar também o mercado do Oriente Médio, o mercado europeu e também o mercado nacional. O material mole, que a gente chama, vira farinha de carne e osso, que a gente revende para as granjas da região de Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo. Ô, Márcio, e quantos animais hoje são abatidos e qual é a capacidade no pico? Como é que funciona? É, hoje nós estamos no pico da entre safra aqui na região. A oferta está bem escassa. A gente está abatendo em torno de 500 animais dias, mas o histórico, assim, a média diária é em torno de 800 cabeças dia. É, eu quero aqui, em nome do Tileone, em nome de toda a nossa produção, parabenizá-lo. E eu fico muito feliz de poder mostrar, junto com a cidade, para atrair novos investidores, esse projeto de valorização de Nanuc. Parabenizar o Frisa, que realmente eu estou encantado de ver o tamanho da empresa gerando emprego e vendendo, não só Nanuc, mas o estado de Minas para o mundo todo. Espero que a gente mostre e corresponda as expectativas, né? E te agradeço de coração. Cláudio Tadeu, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu. Nós, Nanuc, estamos felizes de ter a presença do Tileone aqui. Para nós é uma satisfação muito grande estar no programa de vocês. Primeiramente, em nome do Tileone, em nome da imprensa mineira, da imprensa nacional, eu quero te dizer que, pra nós, eu estou muito feliz de entrevistar um empreendedor. Uma pessoa que poderia investir em vários lugares de Minas Gerais, do Brasil e, quiçá, do mundo. E resolveu investir em Nanuc. Conta essa história pra gente. Comecei os negócios de motocicleta aqui em Nanuc e daqui partimos pra outras cidades. Então, hoje a gente está também nas capitais, alguma capital como Salvador, interior de São Paulo. Mas aqui é o lugar de viver, aqui é o meu paraíso, é Nanuc. Tadeu, muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo ao programa especial de Nanuc. Te agradeço a confiabilidade de trazer o Tileone e a sua equipe aqui na bela cidade de Nanuc. Nós de Nanuc que agradecemos, Tileone, a oportunidade de você estar aqui, levando a nossa cidade pra ser conhecida em outras regiões. Muito obrigado, Tileone. Obrigado a você. Agora, meu querido, eu vou voar com esse homem aqui. Além de empresário, empreendedor, um excelente marido, um pai de família exemplar, também é piloto. E eu vou dar uma volta com ele. Vou conhecer Nanuc. Segura aí. Eu volto daqui a pouquinho lá na nossa querida Moto Nanuc. Meu amigo, minha amiga, tô diferente, tô bonito, tô chique. Eu estou com a camisa do consórcio nacional Nanuc, do grupo Nanuc. Eu estive agora há pouco, você acabou de conferir as imagens aéreas com o meu amigo Claudio Tadeu. E ele me convidou pra vir conhecer. Além da Moto Nanuc, ao lado, uma empresa hoje referência não só em Minas Gerais, mas quase no Brasil todo. Que é o consórcio nacional Nanuc. Meu lado, mais uma vez, amigo, obrigado pelo voo, obrigado por mostrar a cidade, parabéns ao colega. E tô encantado, mais uma vez, com mais uma empresa do grupo. Muito bem, aqui estamos no consórcio nacional Nanuc. É uma empresa atuando no mercado há mais de 10 anos. Hoje com mais de 20 mil clientes ativos. Trabalhamos, o foco principal são clientes de motocicletas. E também temos planos de automóveis e de planos de serviços. Eu particularmente, Tadeu, sou fã incondicional de consórcio. Que eu acho que é uma forma da pessoa poupar um dinheiro e sendo aquilo ali sempre reajustado pelo preço de mercado. Exatamente. Você não perde, sempre o seu preço tá sendo reajustado. E você também não paga juros. Então você consegue adquirir, é uma forma de você adquirir um bem com mais facilidade. Você entra com todo mês o valor pequeno e chega uma hora que você tá com o seu bem quitado. E é bom lembrar que tem o lance e tem o sorteio, né? Sim. Uma moto por lance, mensalmente e o sorteio. E também o consórcio nacional que está com a promoção de sorte extra. Onde todos os consorciados concorrem uma vez por mês a um prêmio de 5 mil reais. Meu amigo, então se você tem um consórcio aí de uma moto popular. E se você ganhar 5 mil reais, é praticamente quinta, quinta o consórcio. Exatamente. Tanto em dia, você tá concorrendo todo mês a uma sorte extra de 5 mil reais pelo consórcio nacional Nanuki. Dê asas à sua liberdade. Em Nanuki, Moto Nanuki Honda. Visite a loja e escolha a Honda Zero Kilômetro que mais combina com você. Oficina completa com mecânicos treinados na fábrica. A sua moto em boas mãos. Vá conhecer também o consórcio nacional Honda. O caminho mais fácil entre você e sua Honda Zero Kilômetro. Moto é Honda e Honda é Moto Nanuki. Avenida Mucuri, 1587, Centro de Nanuki. Telefone 33 36 21 95 00. Tradição aliada à modernidade e desenvolvimento. Esse é o Frisa. Com amplas instalações e localização privilegiada, o Frisa possui uma eficiente estrutura logística com frota própria. A capacidade de produção do Frisa é de grande porte. Para garantir a segurança alimentar, o Frisa mantém um rigoroso controle higiênico e sanitário em seus processos produtivos. Carnes nobres, apresuntados, bacon, enlatados, hambúrguer, jerked beef, linguiças, mortadelas e muito mais. Os produtos Frisa são produzidos com qualidade e carinho. Para atender aos mais exigentes consumidores no Brasil e em várias partes do mundo. Frisa. Compromisso e respeito na sua mesa. Se você está buscando uma escola dinâmica, comprometida em formar cidadãos participativos, atuantes e competentes, venha para o Colégio Santo Antônio, Sistema Educacional de Nanuki. Referência na educação com credibilidade e comprometimento no ensino, levando o aluno ao sucesso. Colégio Santo Antônio, Sistema Educacional de Nanuki, promovendo educação de qualidade. Rua Itambacuri, 401 Centro, Nanuki. Telefone 33-3621-1978. Em Nanuki, deguste, restaurante e bar. O melhor self-service da cidade, com carnes na chapa no almoço. E à noite, um jantar especial delivery, com a famosa culinária japonesa, além de deliciosas pizzas. Temos preços especiais para mensalistas no almoço e jantar. Deguste, restaurante, entregas a domicílio. Telefone 33-3621-5703. Rua Conselheiro Lafayette 108, no centro de Nanuki. A passeio ou a negócios, hospede-se no Hotel Luísa, com atendimento de primeira. O Hotel Luísa, conta com amplo estacionamento, apartamentos com frigo bar, ar-condicionado, ventilador, TV e um excelente café da manhã. Hotel Luísa, Avenida Alves de Brito, 605, Bairro Novo Horizonte, Nanuki. Telefones 33-3621-3640 e 33-9109-9406. Visite o nosso site, www.hotelluísa.com.br. É clássico, é contemporâneo, é estilo Laços e Rendas. Laços e Rendas, te vestindo para eventos especiais. Laços e Rendas, um sonho a mais em sua vida. Laços e Rendas, em Nanuki, Teixeira de Freitas e Eunápolis. Os seus olhos merecem todo o cuidado. E na ótica pupila, você encontra as melhores marcas. Raiban, Mormai, Cristal. Ao aviar sua receita, vá até a ótica pupila, óculos infantil e adulto e lentes de contato com grau ou sem grau. Temos também câmeras digital, Samsung, Sony e Cássio. Tudo em dez vezes sem juros no cartão. A ótica pupila tem exame de vista computadorizado. Avenida Santos Dumont, 180, Centro de Nanuki. Telefone trinta e três, trinta e seis, vinte e um, trinta e dois, trinta e dois. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto